Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o robô boss trader, sobre a questão do mercado, de opções binárias, como você consegue ganhar dinheiro aí na Ike Option e como esse robô consegue te auxiliar nisso. Então galera, queria esclarecer pra vocês aqui de começo já, pra você já entender o motivo do vídeo. Eu quero fazer com que você entenda que não existe dinheiro fácil. Um dos maiores erros, um dos mais graves, que a galera tá cometendo na hora de vir no mercado, ainda mais nessa época de pandemia, o pessoal tá desesperado por dinheiro, é achar que existe dinheiro fácil. Querendo ou não, esses cursos, esses treinamentos, o marketing em si, ele demanda que você faça promessas, isso é normal e eu não critico nem condeno isso. Mas as pessoas acabam entendendo isso de forma errada, acabam consumindo isso de uma forma equivocada. E uma delas é que existe dinheiro fácil. Você vai chegar no mercado hoje, você vai botar 50 reais, e daqui a um dia, daqui a 24 horas, você vai estar sacando mil reais, até porque tem muito vídeo na internet aqui falando disso. Ah, como é que eu ganhei 40 mil reais em um dia? Como é que eu fiz um milhão de reais em uma semana? E isso acaba criando uma mentalidade errada nas pessoas. E aí a pessoa fica sedenta por esse dia, né? Ela vai conseguir botar 100 reais lá, 500 reais, e sacar 10 mil, sacar 50 mil. E esse é um dos motivos que eu trazer esse vídeo. Não existe dinheiro fácil. Existe dinheiro rápido, mas não existe dinheiro fácil. Eu preciso que você entenda essa diferença. Dinheiro rápido é o seguinte, você estudou, você se dedicou, você aplicou tudo que você entendeu, você errou bastante, aprendeu com seus erros, você não comete mais esses erros, e aí agora você sabe o que fazer. Então a partir do momento que você sabe o que fazer, você começa a ganhar dinheiro rápido. Mas esse dinheiro não vem com facilidade. Há uma distância muito grande entre o que é fácil e o que é rápido. Porque não foi fácil você conquistar conhecimento. Mas a partir do momento que você conquistou esse conhecimento, agora é mais rápido para você fazer dinheiro. Dentro do mercado trader, dentro das opções milhares, é muito rápido de se fazer dinheiro. Você vê gente ganhando dinheiro aí rápido. muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Eu tenho ganhado dinheiro? Eu não estou fazendo milhões de reais ainda. Não estou fazendo essa fortuna toda. Eu estou investindo com segurança. Até porque eu quero fazer isso aqui dar certo. Então eu não estou aloprando. Eu não pego e saio investindo tudo que eu tenho. Eu tenho feito certinho a minha gestão de risco, tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas a galera que está chegando, e a galera até que já está no mercado, mas ainda não está se dedicando, faz de qualquer jeito, tem muita gente no mercado assim, galera. chega lá, baixa o aplicativo, ou o programa da Ike Option, e começa a investir dinheiro. Aí o cara dá uma entrada, aí ele dá um gain lá, ele ganha. Ganhou 80 reais, ganhei 100 reais aqui. Ih, estou entendendo no negócio. O cara não entende de nada, ele não sabe nada sobre o mercado, ele não sabe analisar nada. E aí ele acha que entende. E eu quero que você entenda que não é assim. E aonde que o Boss Trader, ele se encaixa nisso que eu estou falando? Muita gente está achando que vai comprar o robô, e o robô vai dar dinheiro fácil. Você vai comprar o robô hoje, vai aprender a operar com ele, e amanhã você está rico. Cara, não é assim, tira isso da tua cabeça. Se alguém está te prometendo, se você está assistindo um vídeo aqui, ou está nele em algum lugar, que é assim que funciona, para com isso, cara. Para de se enganar. Para de achar que tudo acontece em passe de mágica, porque não é assim que funciona. O robô Boss Trader, ele funciona da seguinte forma, você vai instalar ele lá, você vai aprender tudo direitinho lá. Você vai instalar ele, e ele vai dar os sinais para você. Ele vai dar diversos sinais, quando a vela estiver subindo, quando a vela estiver descendo, ele vai ensinar para você como fazer isso tudo. Está tudo explicado lá, não tem por que eu ficar explicando aqui. O que eu quero falar para você é que o robô é bom. Os sinais do robô têm tido uma crescente muito grande. A porcentagem de assertividade está muito alta. Eu tenho uma porcentagem de assertividade, porque eu tenho uma planilha, eu comprei uma planilha, e na minha planilha tem todas as estatísticas lá. Eu pedi para o cara que entendi, ele fez tudo lá do jeito que eu pedi, e está 78% de assertividade semanal. Então, na semana, eu estou com essa média de 78% de assertividade. Eu só uso os sinais que o robô me dá. O robô me faz ganhar sempre? Não, galera. Não, porque nada é 100% eficaz. Ele me dá, como eu falei, 78% de assertividade. Isso é uma taxa absurdamente alta. Quem entende de mercado sabe disso. Mas ele também não acerta 100%. E nenhum robô, e nada no mundo acerta. Se você pegar o Sharkão ou outros traders aí, monstros, top do mercado, os caras não acertam 100%. Não adianta. Os caras ganham 10, 15, 20 mil hoje, e amanhã perde 10, perde 5. É assim que funciona o mercado. Então, o robô vai te ajudar muito. O robô, ele presta, né? A grosso moda aqui, né? Ele presta, ele é bom. Ele vai ajudar você a ganhar dinheiro. Mas não vai ser dinheiro fácil. Você precisa entender o que são velas, o que é o mercado, por que o mercado oscila. Você tem que entender essas coisas. Você tem que fazer o mínimo, cara. Você tem que fazer o mínimo para ganhar dinheiro. Você quer mudar de vida sem fazer o mínimo? Não dá. Então, assim, o robô vai te ajudar. Eu recomendo para quem está começando, ou até para quem já tem certa experiência e nunca usou nada disso, eu acho que o robô é interessante. Ele é de fácil manuseio. Eu já gastei dinheiro com outros robôs, alguns que operavam automático para mim. Para mim é uma bosta, porque às vezes tem entradas que eu não quero dar. E o robô entra da mesma forma, porque ele já está lá programado para entrar. Para mim é uma porcaria. Já o robô de 3D, não. Ele me dá os sinais, eu opero da forma que eu quero. Então, se eu achar que o sinal é interessante, eu uso. Se eu achar que não é, eu não uso. E assim segue a vida. Então, cara, faz um serviço que preste para que você consiga colher bons frutos para a tua própria vida. É teu dinheiro que a gente está falando. Não é meu dinheiro, não é o dinheiro do amigo, não. É o teu dinheiro. Então, tenha a responsabilidade pelo dinheiro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui como uma orientação, uma dica de amigo, de irmão, para você não sair gastando dinheiro, jogando dinheiro no lixo de qualquer forma. Valeu, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.